Pra você que sofre com artrite, artrose, estoporose, hérnia de disco, tá com aquele desgaste no joelho e já não tá aguentando mais de dor. Você sofre demais com essas dores reumáticas. Hoje eu vou ensinar uma garrafada que não tem doença no osso que resiste a essa garrafada aqui, ó. Elimina de vez você fazer um tratamento certinho. Você vai acabar com artrite, artrose, estoporose, bico de papagaio, hérnia de disco, bursite ou doença triste. Só quem sofre sabe, né, pessoal? E essa garrafada vai te ajudar eliminando todos esses problemas. Se você gosta de receita natural, já deixa aí pra mim, eu gosto. Que eu quero passar nos comentários e cumprimentar cada um de vocês. E coloca aí pra mim também de que cidade você está me assistindo. Que eu gostaria muito de saber até onde os meus vídeos estão chegando. E essa garrafada é bem simples, com dois ingredientes, que eu tenho certeza que você tem ele aí na sua casa. Pega a caneta pra você anotar o passo a passo, pra você não perder. Salva o vídeo e compartilha esse vídeo. Que eu tenho certeza que vai ajudar milhares de pessoas. A garrafada é muito simples. Vocês vão precisar de dois ingredientes. E olha, eu vou falar pra vocês. Essa garrafada aqui tem curado milhares de pessoas já. Já fez uso dela e já deixou relato que foi curado, tá bom? Olha que vocês vão precisar. De quiabo. O quiabo é maravilhoso para tratamento de doença nos ossos. Inflamação aí, ó. Qualquer tipo de inflamação no osso, o quiabo tem o poder de regenerar o seu osso. Aquela cartilagem. Aquele óleo que seca do joelho. O quiabo devolve aquele óleo pro seu joelho. E você vai precisar também do suco de uva. Mas tem que ser um suco de uva de muito boa qualidade. Olha pra vocês verem, ó. Suco de uva tinto integral. 100% suco de uva. Sem adição de água e sem adição de açúcar. Tem que ser esse aqui, tá bom, pessoal? Não coloca outro suco que tenha açúcar e água. Senão não vai fazer o efeito desejado. Aí o que vocês vão fazer pra receita? Vocês vão picar cerca de 10 quiabos em rodelinha. Colocar dentro de uma garrafa de vidro assim, ó. Igual essa aqui minha, tá vendo? Pra conservar melhor. Aí você colocou os quiabos picados em rodelinha aqui. Você completa com suco de uva. Aí você vai colocar dentro da geladeira. Conserva na geladeira, tá bom? Pra não estragar. Deixa na geladeira por dois dias. Aí você vai fazer o consumo dessa garrafada. Duas colheres. Duas vezes ao dia. Você toma de manhã e à noite antes de dormir. Faz o tratamento aí por 15 dias. Não tem doença no osso que resiste a garrafada aqui, ó. Bursite, artrose, toporose, artrite, dores reumáticas, inflamação na coluna. Acaba de vez, ó. Às vezes, até com a cirurgia marcada. Depois dessa garrafada, você não vai precisar mais fazer. Se você gostou dessa receita, deixa uma nota pra me dizer a 10. Que eu quero passar nos comentários e ver que nota que eu mereço. Beijo, quem tu é de segundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!